Hoje nós vamos falar sobre a construção da auto-eficácia do professor e como ela pode ajudar no desempenho docente. Esse desempenho é influenciado por diversos fatores e um dos principais deles é o ambiente de trabalho. É no ambiente de trabalho que surgem as condições de trabalho, a rede de suporte, o clima de sala de aula, a descrição das funções do professor, entre outros aspectos que regem o contexto de trabalho do professor. As demandas específicas que são colocadas ao professor frequentemente se relacionam com as ações de comunicação entre os atores do processo de ensino e aprendizagem e o relacionamento interpessoal construído dentro da escola. Já quando falamos de fatores pessoais, estamos considerando principalmente três características. A primeira são as competências e o conhecimento cognitivo do professor sobre a disciplina que ele leciona. O nível de proficiência do professor nesses conteúdos influenciam diretamente o seu desempenho. Afinal, o seu conhecimento curricular será necessário para facilitar o aprendizado dos estudantes. Essa proficiência é adquirida no processo de formação inicial e continuada desse professor, mas também através do desenvolvimento das competências socioemocionais durante esse processo. Essas competências socioemocionais podem auxiliar o professor a lidar com as demandas específicas da prática profissional, bem como lhes dar apoio para realizar suas próprias ações fora da escola. É importante destacar que as esferas cognitivas e socioemocionais se influenciam mutuamente e, sendo assim, as competências socioemocionais também desempenham um papel importante na atuação docente. Por fim, a última característica pessoal que vamos mencionar está relacionado com a crença de auto eficácia. Ela se refere à percepção do professor sobre suas próprias capacidades docentes e pode influenciar o seu desempenho profissional, pois quanto mais capaz ele se sente, mais ele se dedica em seu fazer. Da mesma forma, o seu desempenho cotidiano também retroalimenta o que ele pensa sobre suas próprias capacidades. Por isso, as crenças de auto eficácia do professor são constantemente atualizadas e aprimoradas. Bom, a auto eficácia do professor, então, voltada ao seu desempenho docente, está relacionada às suas crenças individuais, pensando nas suas próprias atitudes e habilidades, para ele conseguir, então, realizar, planejar e organizar as atividades, pensando nas suas metas educacionais. A crença da auto eficácia é construída por quatro fontes diferentes. A primeira é a experiência pessoal, então, a interpretação que o professor tem sobre suas experiências já vivenciadas. E, dentre as quatro, essa é a que mais influencia a construção da crença dessa auto eficácia. A segunda fonte, então, é a aprendizade vicara. Ela corre a partir da observação de outras pessoas realizando as ações. A pessoa, então, se identifica positivamente com essas ações, o que irá impactar nas suas próprias crenças de auto eficácia. Tem também a terceira fonte, que é a persuasão verbal. Ela diz respeito, então, a construção das crenças de auto eficácia a partir dos feedbacks recebidos. Eles funcionam como meio para fortalecer a crença das pessoas de que elas são capazes de atingir o que elas buscam. A última fonte são os indicadores fisiológicos, que eles podem atuar como termômetros de sua confiança para realizar as ações. Então, as pessoas percebem suas emoções e, a partir dessa percepção, elas se sentem mais ou menos eficazes para realizar a ação pretendida. Por fim, é importante destacar que essas fontes, elas raramente atuam separadamente e de maneira independente. Mas, ainda assim, uma tem forte influência sobre a outra. Algumas pesquisas, sim, trouxeram evidências positivas sobre a auto eficácia do professor. Essas evidências positivas estão relacionadas a maior realização profissional, maior entusiasmo com o ensino, menor ocorrência de estresse e burnout, maior comprometimento desse professor e menor taxa de abandono de emprego. Essas mesmas pesquisas e outras pesquisas também evidenciaram que professores entusiasmados e empenhados com esse nível de auto eficácia, então que eles conseguiram desenvolver essa auto eficácia, também conseguem motivar muitos dos seus alunos dentro de sala de aula. Tchau! 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 Tchau!